Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês um glitchzinho que tá funcionando É um glitch que não interfere em nada na jogabilidade do jogo aí, tá? É um glitchzinho visual pra você tá pegando essa roupa que eu tô usando aqui, mano Se você for nas lojas aí, você não vai encontrar essa camisa, tá? Você pode ver aqui, ó, olha que camisa da hora, mano Nice! Você não vai encontrar essa camisa, tá? Bem como essa e nem outras que vai aparecer nesse glitch Mas a gente vai fazer, e eu vou estar passando aqui pra vocês Que eu achei muito da hora, mano Olha que camisa da hora, mano, muito top Pra você fazer isso aí, eu vou estar entrando aqui na loja Você só vai precisar ir numa loja de roupa, mano E tem uma graninha aí, caso você não tenha a roupa que vai precisar, tá? Você vem aqui, ó, na primeira guriazinha aqui Nesse primeiro lugar aqui onde tem as blusas Você vai entrar, tá? A gente vai vir aqui, ó, você vai ver que já tem aqui, ó Jaquetas, vamos aqui em... Jaquetas, cadê aqui, ó? Blusas especiais, beleza? Blusas especiais Aí você tá vendo aqui, ó Que agora aqui eu tenho aniversário do GTA V Que eu tenho essa camisa E também tem aqui aniversário da Rockstar Que também tem essa, tá? Então essas duas camisas E também tem outras que vai desbloquear depois Quando você fizer isso Essas duas camisas, galera Elas vão aparecer da seguinte maneira, tá? Eu vou fazer do zero pra mostrar pra vocês Tá? Então pra isso eu vou trocar de personagem Tá? Porque eu vou ter que trocar de personagem Porque senão, esse aqui já tem Então não vai dar pra você ver eu fazendo, né? Então eu vou trocar de personagem aqui Mas não adianta o vídeo não, galera Pra tá dando aquele engajamento legal aqui no canal O canal tá com poucas views Então não adianta o vídeo não Assiste o vídeo todo Pra gente poder fazer aqui É... Tá sempre trazendo mais vídeos aqui pra vocês Beleza? Prontinho, galera Já entrei aqui com o meu personagem secundário Você pode ver aqui que ela tá level baixo Não tem quase nada aqui Já vou aqui já na loja de roupa aqui Essa loja de roupa que tá bem aqui, ó Vamos entrar aqui Vamos aqui já na gru aqui de roupas Beleza? Vamos entrar aqui Vamos aqui em marcas Ó, aqui ela não tem nada Você pode ver aqui Que não tem ainda aqui Vamos lá em blusas especiais Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó, blusas especiais Aqui Você tá vendo? Só tem fama e desgrama E as desbloqueadas aqui, ó Que são essas que tem aqui Beleza? Já vou até pegar Que eu não tinha pego nenhuma aqui nesse personagem Vamos pegar aqui e pronto Beleza? Então blusas especiais, ó Não tem nada Só tá essas aqui mesmo Beleza? Então o que que vai ser preciso pra gente pegar É aquela... Aquela... Aquela roupa Você vai entrar aqui Você vai comprar Um moletom Tá? Vamos lá na parte de moletons Aqui é o moletons Você vai pegar o moletom largo preto Que é esse aqui, beleza? Pegou ele Agora a gente vai sair Daqui Vamos aqui no menu interativo Vamos aqui em estilo Tá? E vamos pôr aqui o capuz Vamos adicionar o capuz Beleza? Coloquei o capuz Agora você vai entrar de novo aqui Tá? E agora nós vamos lá de novo em blusas especiais Olha só como é fácil, mano Muito da hora Esse aqui é o blusas especiais E olha lá Apareceu agora aniversário Apareceu marcas Apareceu esses dois moletons aqui que não tinha Da Mary Ether e desse aqui Apareceu aqui Em aniversário do GTA Já aqui não tinha Já vou pegar também E apareceu também aqui Moletom Rockstar New York também Vamos pegar esses daí Pronto Desbloqueei esses aí Deixa eu ver se apareceu mais algum lá em moletons Vamos lá em moletons Moletons eu acho que não aparecia não Acho que só tá os que já tinha mesmo Tá? Mas aí então assim você já conseguiu pegar aqueles moletons ali Que não tinha Que não tava desbloqueado Agora já tá, né? Esses aqui já tinha eu acho Moletons estilizados Deixa eu ver se tem algum... Não, não tem Então assim que a gente já conseguiu pegar É lá em camisas festivas Cadê aqui, ó? É... Blusas especiais, aliás Blusas especiais e tá aqui, ó E pronto, mano Agora a gente já tem Olha aí que da hora, mano Que top E fácil, mano Se você fazer isso aí, ó Já era Você já pegou Se você quiser usar com capuz assim Ou se você quiser tirar o capuz e usar assim também, ó Aí fica da hora, né? Colocar um bonézinho aqui Vamos pôr ali um bonézinho Deixa eu achar ali a grua de boné ali Vamos pegar aqui um bonézinho aqui Pra ficar bem chique Vamos pôr aqui um boné de... De grife Acho que uns bonézinho desse aqui Fica legal, hein, cara Mas eu vou pegar um... Grifo pra trás, não Deixa eu pegar aqui um bonézinho Que vai ficar legal Que boné, será que... Vou pôr uma boinazinha aqui Aí, ó Pronto Olha aí que da hora, mano Eu sou da autônica, né? Se a cor tiver diferente aí Vai perdoando aí, viu? Pra mim a cor tá beleza Tá mais clara, mas pra mim tá bom Vamos pegar aqui um óculos também aqui Vou pegar aqui um óculos esportivo aqui Pra ficar bem bacana Aqui é o que chegou Esses novos óculos aqui, ó Esse aqui ficou legal Prontinho, galera Então é isso Deixa seu likezão aí pra fortalecer Tamo junto É nóis Se você curtiu Deixa o like Se inscreve aí Ativa a notificação Pra você não perder os próximos vídeos E é isso Valeu Fui